Bom dia e saudações para quem está aí do outro lado aqui, quem falou com a matrimona diretamente da Penthouse. Hoje estou aqui para falar de um assunto muito importante, estou aqui para falar sobre o senhor José, ele que foi traído, cogneado, esculachado pela mulher. Não consigo dormir, não consigo dormir, uma, uma hora da manhã, duas horas da manhã, não tem sono, o que a senhora me fez. Agora para a introdução da matéria, antes de eu falar à toa. 57 anos de idade viveu com a sua esposa 17 anos. Deste relacionamento nasceram quatro filhos, ou melhor, quatro supostos filhos de José. Até que um teste de DNA desfez o que José sempre esteve convicto. Os exames confirmam que dos quatro filhos do casal, apenas um filho de José. O resto da história você acompanha agora. Eu quando vi a matéria percebi logo que o senhor José é azarado, porque a notícia começou com uma jornalista. Depois, a repórter é mulher, o contrata reclama porque lhe traíram, não há mulher. E qual é a pessoa que decide, não, o nome do meu filho será José. José, é o nome de uma pessoa que foi traído, senhor José. Eu acho que os dois pais já previram isso, já viram, não, esse filho, do jeito que chora, vai ser como. E o Cota é funcionário do Ministério do Interior, trabalhou durante muito tempo em cabina. Isso até parece uma coisa que não faz sentido. Como é que uma pessoa do Ministério do Interior é fiel. Cota José, você fracassaste na vida, alguma coisa deu mal. E esse Cota, jure, esse Cota tem muito juízo, tem muita concentração. 4 filhos, você descobre que o último apenas é, é que a tua criança, tem 3 que não são tuas crianças. E você está morando assim, bem sóbrio, bem relaxado, bem calmo. Ah não, não estou conseguindo dormir. Mô irmão, você já dormiu tanto, por isso é que esses filhos não são teus. Não consigo dormir, não consigo dormir. Uma, uma hora da manhã, duas horas da manhã, não tem sono. O que a senhora me fez. Você tem que acordar agora. E o tribunal também não está a ajudar o senhor José. O Pedro está no tribunal desde ano 2017 até hoje. Não diz nada, nem água vai, nem água vem. O problema está sempre assim. Porque se fosse mulher, do jeito que a mamada OMA e outros grupos mais poderiam apertar o caso. Ah não, dá para falar que o senhor José tem que levar lá os pais das crianças. Mas o senhor José sabe dos pais. Se ele soubesse, ia matar todos. É assim, senhor José, eu vou te dar uma sugestão. Primeiro, tem que eliminar esse nome. Não pode mais ser José. José, não. O teu nome te condena. E outra coisa, meu velho, não dorme. E outra coisa, você do Ministério do Interior, não existe funcionário do Ministério. Do interior, fiel, moleque. É assim, meu conta José. Eu estou aqui, vamos te ajudar. Se a genética está a dizer que os filhos não são teus, não são teus. Não adianta ser teimoso, tentar subir, não aceitar. Quando a ciência diz que não são teus, Deus já não faz milagre. Deixa aquele like. Manda aquele abraço. Daqui quem falou, colo a tremora. Abraço para a mãe. E beijo para todo mundo que apoiou. Partilhe este vídeo. Inscreva-se no canal ou no Facebook. Daqui quem falou, colo a tremora. Mais aí.